Raquel, tudo bom Raquel? Tudo bem? Tá preocupada? Sempre a gente busca agradar. Tem que se agradar primeiro. Sim. Pode agradar o outro. Certo. E você acha que combinou com o pomito? Eu gosto desse prato com o espaguete de pouponho. Eu tô muito na dúvida. A mesma impressão que eu tenho na hora que eu terminei o prato é a hora que todos eles provam e nenhum dado dica. Não sei se foi bom, não sei se eles estão achando péssimo, eu tô aflita. Uma receita é uma estratégia. Se eu pego uma receita que fala coelho, damasco, copa, palmito pouponho e creme de leite, eu percebo que tem uma estratégia muito arriscada. E só pode ficar boa nas mãos de alguém que leva a cozinha na alma. Difícil achar pessoas assim. Você é uma delas. Isso tá sensacional. Muito bom. Obrigada. Raquel, seu prato tá da hora. Gostoso. Temperado. Eu gosto de comida assim. Presença. É o tipo de comida que eu gosto. O tipo de comida que eu faço. Tempero. Nossa, coisa, meu filho. Ontem de comer. Loucamente. Muito bom. Parabéns. Vou comer um pouquinho mais. Obrigada. Obrigada. Tá com fome, Fugato? Eu tô. Sempre. Tem que comer na sua casa? Não. Eu não esperava isso tudo. Eu não esperava essa reação. Fico muito feliz, de verdade. Gente, eu tô preocupada com o amor. Vanessa? Oi, Chef. Oi, Vanessa. O que você fez? Então, eu quis fazer um... Respeitar a leveza do animal, a sutileza, né? E usei o vinho branco e fiz um coelho à primavera. E o cuscuz, faltou a crocância que eu queimei o snoper. E as enxalotas caramelizadas, me perdi, que iam ficar em cima da... Ia dar a crocância e a beleza no prato. O grande problema é que você cozinha muito bem, então a gente espera muito de você. Não é o melhor prato que você já fez. Tem vários problemas técnicos. O coelho tá duro. De última hora, você passou o molho no liquidificador. Não sei porquê. É um pouco tosco. Falta... Falta o acabamento que eu deixei. Falta a finalização. Você fez o pinoli com as enxalotes douradas, que era fundamental nesse prato. Porque ia trazer crocância, ia trazer uma doçura. O molho está um pouco ácido. Não tá mal a ideia. Tá. É que não deu certo na hora de fazer. Quando a gente fala primavera, são os primeiros legumes. Os legumes novos, depois do inverno. Esse negócio de primavera virou a sopa de legumes do inverno e do frio. Com o coelho duro, com o cuscuz que não tem nada para fazer dentro desse prato. Nada para fazer aqui. Coisinar uma vez bem é fácil. Para ser Masterchef, você precisa coisinar bem todo dia. Cada prova deve ser no meio ou melhor. Não é com isso que você vai ficar. Isso me deixa muito chateada. Porque eu não sou uma cozinheira de um prato só. E eu tento provar para eles isso, para que eles conheçam a minha comida. Seja o que Deus quiser. Bruna! Vamos! O que você fez? Chefe, eu fiz um coelho a borrugnon. Um coelho a quê? Borrugnon. Borrugnon? Ergumelo, batata. Cenoura, cebola e alho paró. Está bom para você? Eu gostei, chefe. Bom, às vezes, quando a gente não conhece um produto, é inteligente de pensar o outro, substituir o produto por outro. Por que não? Ele é macio, não é seco, ele foi dourado. Apresentação de um borrugnon. Garnição, as batatas, a cenoura, o de borrugnon. O vinho tinto é de borrugnon. É inteligente, mas nada de extraordinário. Obrigada, chefe. Nada de extraordinário, mas é um bif borrugnon correto. É bom. Foi um prato clássico, né? Não quis ter criatividade. Seguiu algo que já existe por medo. Eu achei que, como eu não conhecia a proteína, chefe, era melhor eu trabalhar com prato que eu já conhecia e substituir a proteína. Ficou na zona de conforto. É melhor do que eu arriscar com várias coisas que eu nunca fiz antes. Então, isso se chama zona de conforto. Pode se dizer ou não? Pode se dizer que o borrugnon é a zona de conforto e o coelho sai muito da minha zona de conforto. Faltou um pouco de sal na batata que eu comi. Estou sentindo um pouco alcoólico. Correto. Zona de conforto, correto. Obrigada. Sob a sua vida, esse prato. Aloysio, por favor. E aí? Fala do seu prato. É um purê de cenoura. Que eu fiz no vácuo. Eu fiz ensopado. Farofa de miúdos. Isso daqui é um azeitinho de coentro. E aqui é o caldo que eu coei do... O que você usou no caldo? Eu usei cerveja, usei tomate, usei cenoura, um pouquinho de canela, noz moscada. É, canela e noz moscada são... Mas eu coloquei bem pouquinho. É, mas eles gritam, né? Eu já tomo uma trauletada do fogaça. Ficou um pouquinho duro? Você não fez um pirão? Esse? O pirão não deu certo. Opa! Eu tô contente com o meu prato. Que bom! É bom estar contente com o que a gente faz. Não entendi por que você fez o purê no vácuo. É... Eu pensei em fazer pra preservar os sabores da cenoura. Eu... Aqui não tem sal, não tem pimenta, não tem nada. Isso aqui não é uma purê, é uma purê em pouco. Farina de cenoura, não. Luiz, eu vou ser breve e objetivo com você, tá? Você tem boas ideias. Seu prato visualmente tá legal, uma farofa de miúdos, um purê de cenoura. Cenoura, coelho, né? Cenoura, coelho, coelho, cenoura, né? Coelho come cenoura e tal. O molho eu não gostei. Canela e noz-moscada. Acho que não casou. Imagina um outro tipo de molho pra essa carne. Tá ok o prato. Tá ok pra menos. Quero mais. Quero comida que eu dei vontade de comer, que não eu comi da Raquel lá. Esse coelho é seco. Esse coelho é sem sal. Essa purê de cenoura não é purê de cenoura. Não tem graça nenhuma nesse prato. Eu, personalmente, não gostei de nada desse prato. Absolutamente nada. Jacão odiou meu prato. Quando você vai fazer um cozimento vácuo para ganhar e para preservar o sabor da cenoura, você precisa muito mais tempo. Então a cenoura cozinha nela mesma e aí você ganha sabor. Isso não é um purê de cenoura. Sabe quando você faz um suco na centrífuga que sobra a polpa? É isso. Então a textura não tá boa. A farofa tá boa. Acho que o molho é diferente. Eu gostei. E tá equilibrado nos sabores. Você tem uma pegada muito pessoal. Então a gente poderia descobrir que esse prato é teu sem olhar pra você. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Precisa agora refinar técnicas. Tá. Sim? O coração tá aí. Fico feliz. Pelo menos um deles. Eu agradeço. Fábio, por favor. Olá, Fábio. Coelho. Fiz na pressão e terminei na frigideira só pra dar essa coradinha. E erva doce eu marinei no açúcar e no sal um pouco. Eu acho que o aroma combina com o coelho. Aqui é o molho de tomate verde com ervas. E eu usei um pouco de vinho também no tomate. Reduzi bem. E aqui é a couve-flor, que é pra ser crispe e um pouco apimentada. Tadinha. Tô aí. Chefe. Eu tô na panela ou do fome? Esse é o da panela, chefe. O que é o do fome? Eu não servi, chefe. Por quê? Eu achei que esse tinha ficado melhor. Você experimentou, não? Sim. Tá um pouco abatido, hein? Sim, chefe. As últimas duas provas foi bem difícil. Se levantar, hein? Hoje eu procurei. Se apresentou uma salada de erva doce temperada com açúcar e sal, pra que tenha essa coisa meio picles, rápido, meio um contraste. Adorei esse molho de tomate verde, a couve-flor apimentada, o crocantinho que tem por cima. É muito, muito bom. Realmente, é original, tá bem feito, tem texturas. Mas era prova do coelho. O coelho não tem molho, tá meio seco. É, porque a coxa e a sobrecoxa, ou ela tá muito suculenta dentro de um molho, ou você apresenta, talvez, o lombo do coelho pra fazer nesse tipo de receita. Como você fez o frango perfeito, se você tivesse feito a cela, que é os dois contra-filés com uma tambra em cima, era perfeito pra essa receita. Mas a coxa e a sobrecoxa foi uma escolha errada, porque ela fica seca. É, tá certo. Esse negócio verde, lá, é muito bom. Mas o coelho, ele não é ruim. Sabe o que você deve fazer? Esse coelho, fatiado, super fino. Essa cela de erva doce do lado, o carpaccio de coelho cozido, não cru. Mas esse... Já que ele é fatiado. Mas esse crocante. Deixa eu falar. Pouquinho de azeite de oliva em cima, acabou. Aí tava o perfeito. Esse aqui, não tem a ver com o coelho, na verdade. Você precisa levantar a bola. Ou você levanta e vai pra luta, ou você vai se eliminar. Às vezes você não consegue entregar o que você quer, e se desanima às vezes. E aquele feedback dele me faz bem. Obrigado, chefe. Força, hein? Viu? Pra que fazer isso? Pra você... Acordar. Te acorda, Eli, te acorda. Tá bom. Tá bom, Fábio? Acordei, chefe. Faz isso. Senão você vai se f***. Meninas, meninos. Eu sei que nem todos vocês estão super felizes. Mas eu realmente acho que essa prova foi muito importante. Cada um de vocês teve a chance de se reconectar com a cozinha que cada um de vocês faz. É óbvio que o prato do Fábio era a cara do Fábio. O prato da Luiz é a cara da Luiz. O da Bruna, o da Vanessa, o da Raquel, o do Leonardo, o do Pedro, o do Nuno. Alguns estavam em dias excelentes, outros em dias nem tanto. Um de vocês vai embora. E isso é parte do jogo. Mas eu tenho certeza que este é um marco nessa temporada do Masterchef. Então agora os chefes vão decidir quem vai embora. Tujô. Exatamente isso. A gente não viu uma cozinhadão. Não é? Não. Até já, até já. Vai ser o melhor prato da Raquel de novo. Tá na cara dela. Já tá sem graça. Por favor, dá um troféu pra Raquel. Alguém já dá uns 150 mil pra Raquel? Pouso esse trabalho, a gente compete aqui no segundo lugar. Tá tranquila. Dois pratos bons e duas coisas horríveis. A Vanessa, que sempre cozinha muito bem, que ficou feio. Passar esse molho no processador foi errado. Coelho seco. O cosquê não tem nada a ver com o... Nada a ver. Nunca falaram mal do meu prato. Primeira vez. Tava ruim de sabor ou tava ruim de... Coelho de tudo. O prato do Nuno está super ácido. O vinho parece vinho com água, né? E o coelho está seco. Mas tem um dos dois que eu consigo comer. E o outro eu não consigo ainda ter o final. Gente, honestamente, aqui estavam os melhores. Até que saiu o Masterchef. Todo mundo foi bem hoje, gente. Hoje vai ser quem errou menos. Porque também, gente. Só pra sorte, gente. Um passo pra enfrenta. Você, eu perdão. Por favor. Raquel. Se for os dois melhores. Os dois estavam bons. Estavam saborosos. Estavam bem feitos. Respeitou o produto, que é muito importante. Dois pratos completamente diferentes. A usadia da Raquel de esfriar esse coelho estava muito bem pensado. Muito saboroso. E você estava também saboroso com esse molho. Dourado. Eu gosto das coisas. Dourado. Você dá vontade de comer. Incrível. Me deixam extremamente mais confiante. Dos dois, tem que ser um melhor. Você sabe disso. Eu estou confiante que o meu prato vai conseguir ganhar. Parece que a gente, nós três, disse que o que dá mais felicidade para o nosso paladar foi da Raquel. Obrigado, senhor. Porta, Vitória. Agora eu acho que dá para ganhar da Raquel. É só amarrar os braços dela para trás, assim, ó. Pronto. Aí você ganha. Raquel é o maior competidor aqui dentro. Eu acho que isso vai mudar com o tempo, com certeza. Daqui a pouco a gente vai acabar sabendo, poxa, se eu der tal coisa para aquela pessoa, pode ser que eu elimine ela hoje. E você tem uma chance a mais de estar na final de uma forma mais tranquila. Leonardo, Bruna, Fábio, Aloysio. Eu acho que todos vocês fizeram um trabalho autêntico, com defeitos, não tão bom quanto o deles, não tão ruim quanto o deles. Parabéns pelo trabalho. Continuem sendo fiéis ao estilo de vocês e aperfeicionando técnicas, prestando atenção ao que a gente fala para cozinhar cada vez melhor e para dar cada vez mais e para ganhar essa competição, ok? Boa sorte. Putz, tá difícil ver aquela cena. O Portuga cozinhou na praia dele, se deu mal. Vanessa também, cozinheira de mão cheia. Hoje, quem sair vai ser realmente uma perda muito grande. Como vocês já sabem, foram os dois piores de hoje. Os dois fizeram erros graves na nossa avaliação, na nossa conversa, os dois teriam que ir embora. Nesse momento, fecho os olhos, é uma entrega. Eles que sabem. Nuno, você veio com o discurso, meu pai fazia, seguro, tal. Chegou aqui com um prato, coelho seco, mal montado o prato, tinha um excesso de arroz, estava aço e feio. Vanessa, começou a cozinhar, com uma ideia, tal, 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 com muita teoria. No final das contas, o que chegou pra gente, algo bizarro. Seu coelho estava seco, aquele molho que parecia mais um purê, o cuscuz, sem gosto de nada, com o fígado ali, esperava mais de você. No próximo bloco, os destinos de Vanessa e Nuno são definidos. Um deles deverá abandonar a cozinha do Masterchef. Nuno apresentou confiante um prato familiar, mas com muitos erros. Vanessa, muito nervosa, não conseguiu equilibrar os elementos do seu prato. Agora, um dos dois deixará seu avental. Nuno, por que você tem que ficar? Chefe, acho que consigo fazer melhor, estou a passar um momento, se calhar, de falta de inspiração. Essa era a prova pra você brilhar, você mostrar as suas raízes, a sua tradição. Desconcentração ou excesso de confiança, deu errado. Vanessa, por que você tem que ficar? É a primeira vez que eu estou com o pior prato. Tenho muito, muito que mostrar. Eu não sou cozinheira de um prato só, chefe. respeito muito a cozinha, amo a cozinha e tenho muito pra trazer. Mas a gente avalia prova por prova, prato por prato. é o que foi falado hoje. Não adianta fazer só um prato bom, um verdadeiro masterchef, um verdadeiro cozinheiro, todo dia. Eu não estou pronta pra ir embora. Eu quero muito ficar. Nuno, Vanessa, duas porcarias de comida. mas pelas duas porcarias que estamos avaliando, processos, mais fácil de comer, um pouco mais de autoria, algo talvez mais fácil de engolir, mas nem comer, né? Porque comida assim, a gente vai engolindo pra acabar rápido. Vai saboreando. uma pessoa que fica com a cordinha no pescoço, mas vai ficar é você, Vanessa. Ai, a minha vontade de deitar assim, deixa eu agradecer. Meu Deus. reverenciar essa oportunidade. Obrigada. Eu procuro melhorar. Obrigada. Olha, a gente aprende todos os dias aqui no programa. Uma das coisas, assim, que eu levo muito é nunca ter segurança na cozinha, sempre trabalhar com medo, porque, no final, todo mundo que acha que tá ganha a prova se dá mal. espero que você tenha aproveitado esses dias aí. imenso. Tá bom? Obrigado, chefe. Obrigado, bom sorte. Você foi um bom competidor, mas vou te falar uma coisa, o coelho caçador é molho estragão, e tem molho, não tem arroz. Ok. Mas eu gostei de conhecer. Obrigado, Nós dois gringos, quem não fala bem português, não é fácil a vida, nada é fácil, chefe. Obrigado. Obrigado. Foi um desafio muito, muito grande entrar no Masterchef. Cresci gastronomicamente bastante. É difícil deixar aquele avental preto, deixamos o sonho para trás. Obrigado. Obrigado, tudo. Tá vendo, cara, gosto muito de você. Dói ver o menino sair. Independente da competição, assim, ele é um cara, pô, é um exemplo, assim mesmo, de perseverança, de amizade, de simplicidade. Era um competidor forte, aos 15 também. Não deu hoje. Não deu hoje. Hoje não era o seu dia? não. Um excesso de confiança, me deu nisto, dá certa decisão dos chefes. Mas o que o Nuno faz agora? Não sei, voltar à minha atividade, seguir cozinhando e ver o que é que dá. Você ainda quer montar um negócio para você que tem a ver com a culinária? Sim, ainda tenho. Você ficou muito tempo aqui dentro, todo mundo torta para Portuga, todo mundo com água na boca daquele bacalhau com o Natas, do início do programa, Poxa! Vou continuar, ver as oportunidades e quem sabe, montar o restaurante. Não desisti da ideia, da gastronomia. Acho que é possível fazer coisas em paralelo e aproveitar. Para mim foi um orgulho ter alguém de Portugal representando o país com essas receitas tão legais. Ver você fazer com a alma e com a tradição que você trouxe para esse programa foi lindo. Muito obrigada pelas ideias e pela inspiração. Obrigado, Mel. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigado, Amara. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte. No próximo programa, a Caixa Misteriosa vai deixar todos os cozinheiros desesperados. Um, dois, três e... Voilá! Bom! Eles deverão transformar partes da cabeça de um porco num prato do nível Masterchef. E competir lado a lado com um dos mais renomados chefes do Brasil. Para provar que é possível fazer um bom prato com a cabeça de porco eu vou cozinhar com vocês. e aí um em um